Olá amigos paz e alegria em todos os corações agradecendo essa é a música que nós vamos apresentar hoje para vocês e aconteceu também justamente naqueles momentos que nós nos colocamos em reflexão nós passamos a tentar responder algumas questões da humanidade né a pensar em Deus como que essa nossa interação com Deus já que a gente não vê né já que a gente não sabe o que é Deus mas como nós conseguimos se aproximar ou ter essa certeza de que Deus está conosco de que Deus nos protege de que Deus nos ajuda bastando olhar para a natureza a gente observa isso e é assim que um amigo espiritual se aproximou pela intuição né e começou a trazer essa mensagem para nós trazer essa mensagem para nós refletirmos nessa certeza da vivência que nós temos cotidianamente com o nosso criador portanto ele dizia assim que todo dia ao nos levantarmos o que nós temos que fazer devemos agradecer agradecer a Deus por quê porque é mais um dia que nós vamos viver nessa vida é mais um dia que nós temos é condições de crescer como espíritos de evoluir como espíritos né se nós viemos para cá para sermos felizes essa terra é uma escola a escola que proporciona nós aprendemos muitas coisas nós burilarmos o nosso espírito para crescermos para aprendermos é uma escola dada por Deus para todos nós Deus nos deu a natureza toda a natureza que nós podemos olhar existe beleza maior claro que não não existe beleza maior que essa natureza que nos cerca que a gente vê em todos os cantos do mundo matas florestas serras a água para nós nos alimentarmos inclusive nós mais de 70% do nosso corpo é composto de água sem água nós não conseguiremos sobreviver então temos que agradecer agradecer a própria terra que nós pisamos agradecer agradecer o fogo que nos aquece agradecer ao ar que respiramos em muitos planetas não existe isso não tem o ar em muitos planetas não tem o fogo não tem a água e nós temos tudo isso aqui na terra temos muitos animais que nós conseguimos interagir com todos eles para poder proporcionar uma evolução muito maior ainda para todo ser que sai das mãos do criador tudo isso que habita a terra essa importância que tem e Deus nos deu o que a inteligência a inteligência que deve ser usada sempre com sabedoria além disso ainda envia seus mensageiros mensageiros que vem nos ensinar o caminho a trilhar o caminho vem nos mostrar as verdades mesmas as verdades celestiais para nós aprendermos a trilhar esse caminho para nós encontrarmos o que o amor que é o objetivo de todos nós é amarmos plenamente então o que nós devemos fazer sempre será que ainda temos dúvida de tudo isso que nos cerca de que Deus não existe ou de que não existe um ser supremo nos alimentando de tudo que nós necessitamos tanto fisicamente como intelectualmente penso que não dá para ter dúvida disso então vamos todos enviar sempre louvores ao criador alguém agradecimento agradecimento porque nós temos tudo a nossa volta sentimos através da natureza o calor de Deus a aproximação que ele está conosco assim em todos os instantes e nós só conseguiremos mudar o mundo vibrando paz vibrando amor se nós conseguimos fazer isso nós conseguiremos sim ser agentes que vão conseguir mudar esse mundo sem a menor sombra de dúvida então o que acontece quando a gente fica pensando nessas coisas assim agradecimento sempre então vamos fazer um pacto conosco mesmos a partir de hoje se a gente não faz isso ainda quando formos dormir quando estivermos fazendo as nossas orações vamos agradecer ao Pai Eterno ainda até pela dádiva do perdão porque nós podemos já ter feito coisas horríveis na nossa vida nas nossas existências mas sempre teremos a chance de nos redimir sempre teremos a chance de começar novamente sempre teremos a chance de entrar novamente na trilha entrar no caminho e ser agentes dessa evolução também além de evoluirmos para um mundo melhor para transformarmos esse mundo isso depende de nós porque Deus já deu tudo que nós possamos imaginar vamos para a música agradecendo Todo dia ao se levantar devemos agradecer pois mais um dia teremos nova chance para crescer se a vida é uma escola vamos todos aprender se a vida é uma escola vamos todos aprender Deus nos deu a natureza beleza maior não há serras, matas e florestas água, terra fogo e ar animais em quantidade para a terra habitar animais em quantidade para a terra habitar de nos dar Deus deu também a inteligência pra um homem sábio usar enviou seus mensageiros para o caminho ensinar Pra mostrar toda a verdade Para o amor encontrar Pra mostrar toda a verdade Para o amor encontrar Vamos todos enviar Louvores ao Criador Temos tudo à nossa volta Sentimos o seu calor Nós mudaremos o mundo Vibrando paz e amor Nós mudaremos o mundo Vibrando paz e amor E hoje em diante Ao dormir ou durante a oração Agradeça ao Pai Eterno Pela dádiva do perdão Por nos manter no caminho Por nos dar a evolução Por nos manter no caminho Por nos dar a evolução Sempre agradecer Sempre agradecendo ao nosso Pai Criador e Celestial Por tudo isso que nos cerca Por já termos chegado até aqui Nesse ponto da evolução Se nós olharmos pra frente Com certeza A luz ainda está longe Mas se nós olharmos pra trás Nós vamos perceber que nós já damos Muitos passos com destino A essa luz Meus amigos, como eu falei Foi a aproximação de um amigo A audiência Que é quando o espírito se aproxima Do espírito do médium E passa a informação No caso passou a mensagem Em seguida nós já entendemos Que era uma música E musicamos essa mensagem Essa letra E tivemos também a oportunidade De gravá-la No primeiro CD do Grupo Castelã Que é o CD Estrela Brilhante Amigos Agradeço A todos vocês Por estarem aqui Junto comigo Em todos esses Essas músicas espirituais Que nós fazemos aí Semanalmente Um grande abraço A todos vocês Paz e alegria Em todos os corações Tchau Tchau